O Manchester United quer contratar mais um jogador de seleção brasileira para reformular o seu elenco. Eu sou o Rodrigo do canal Fitflix, vou te contar melhor essa notícia, mas antes, dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? O Manchester United está se preparando para uma renovação daquelas no seu elenco para a próxima temporada. O novo diretor esportivo do clube, o Dan Ashworth, já está planejando possíveis contratações e saídas do clube. Segundo o Daily Express, o Ashworth sugeriu a contratação do zagueiro brasileiro Bremer, da Juventus, e olha, os dirigentes do Manchester gostaram bastante da ideia. Só que aí não vai ser fácil para o United, porque o Bremer é um dos destaques do campeonato italiano e não vai sair barato não, tá? A Juve com certeza vai pedir uma bolada pelo jogador, que claro, é um destaque da liga, e chegou a Juve com ela pagando 41 milhões de euros para tirar o zagueirão do Torino. E vale a pena um investimento maior do que 41 milhões de euros no jogador? Será que o Bremer arrumaria a defesa do United? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.